Olha, as hepatites virais matam milhares de brasileiros a cada ano. Por conta disso, criou-se a campanha do Maio Vermelho, que conscientiza as pessoas sobre essas inflamações no fígado, importante órgão do nosso corpo. Na maioria dos casos, elas podem ser evitadas com hábitos simples de higiene e com a vacinação em dia. A campanha Maio Vermelho chama a atenção para a prevenção das hepatites virais. A hepatite é uma inflamação do fígado, um importante órgão para o funcionamento do corpo. O fígado tem mais de 500 funções no nosso organismo. O fígado produz fatores de coagulação, produz as proteínas que vão compor o nosso músculo. O fígado faz a desintoxicação do organismo, quer dizer, tudo que você ingere vai passar pelo fígado para sofrer essa desintoxicação, desde medicamento, álcool. É a nossa grande usina. Você não consegue ter uma vida saudável sem um fígado funcionando a pleno vapor. O especialista explica que os principais tipos da hepatite são A, B, C, D e E. Porém, os tipos A, B e C são os mais frequentes. A hepatite A, o vírus tem um ciclo entérico. Então, ela é transmitida através das fezes, via fecal oral, que a gente chama. Então, através da água e dos alimentos contaminados. A hepatite B, você tem pelo menos três formas de transmissão. Que é a transmissão sexual, que pode também ser transmitida através do contato com o sangue do paciente infectado. Uma outra forma de transmissão seria a transmissão vertical, que é a transmissão da mãe para o filho. A transmissão da hepatite A, por exemplo, ocorre pela ingestão de água ou alimentos contaminados pelo vírus. Por isso, é tão importante lavar bem as mãos antes das refeições e higienizar bem os alimentos. A Mara viveu uma experiência nada positiva com a hepatite A quando tinha 16 anos. E sabe bem a importância deste ato. A gente tem que ter mais cuidado com a higiene, a gente tem que lavar bem os alimentos, beber água tratada. Ela nos conta que não sabe ao certo como adquiriu a doença, mas suspeita que tenha sido no bebedouro da escola. A experiência não foi nada boa. Fiquei desesperada quando eu me olhava no espelho, que eu via meus olhos tudo verde e a cor amarelada. Então, assim, eu fiquei muito desesperada. Em 2017, o Brasil registrou mais de 40 mil casos novos de hepatites virais. Dentre elas, a hepatite C continua notificando o maior número de casos. 11,9 casos para cada 100 mil habitantes. A partir da prevenção e da divulgação dos cuidados, a doença pode sim ser evitada. É o que alerta este especialista. Para a hepatite A, você tem vacinação disponível no sistema único de saúde para crianças de 0 a 5 anos. Pessoas que têm doenças crônicas no fígado, então, só chegar no posto de saúde vai conseguir se vacinar. Hepatite B, quem não tiver se vacinado, quando criança deve procurar também se vacinar. Essa é a forma mais importante de você prevenir a doença, da vacinação. Mara compartilha os cuidados com toda a família. E a filha Sofia já aprendeu direitinho. Na escola, gente, sempre quando a gente for beber água, não pode botar a boca, porque milhares de gente já botaram a boca lá. Sempre quando a gente for comer as coisas, tem que lavar a mão, lavar bem as coisas e não comer muita besteira. Obrigado. Obrigado.